A partir de julho, as escolas públicas vão receber até R$ 9 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para investirem na educação integral. A ideia é ampliar a jornada escolar para no mínimo 7 horas diárias e promover a parceria entre escola e comunidade no fim de semana com atividades educativas, culturais e esportivas.